A Lepra era comum no Egito. Nos tempos antigos, sem dúvida, foi lá que Israel teve o primeiro contato com esta doença. Por misericórdia, Deus havia prometido protegê-los contra as doenças do Egito, se eles o obedecessem, como está lá em Êxodo capítulo 15. A palavra Lepra deriva de uma palavra que significa golpear, castigar. A Lepra era, portanto, um castigo. Os judeus consideravam uma pessoa leprosa como alguém castigado por Deus. Mas será a percepção deles? Quando alguma pessoa era cometida de Lepra no passado, em Israel, pensava-se ser o castigo divino por algum mal praticado. Quem quer que fosse atingido pela Lepra, príncipe ou camponês, era excluído da sociedade e alvo de pouca simpatia, de pouca compaixão. Alguém banido. Quando uma pessoa, depois de ser examinada pelo sacerdote, era declarada imunda por estar diagnosticada com Lepra, essa pessoa tinha que abandonar a sua família, seus amigos, seu trabalho, a sociedade onde vivia, passando a viver isoladamente. Além disso, quando fosse passar perto de alguém, tinha que gritar em voz alta, imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem e não se contaminassem com a doença. Nenhuma visão era mais repugnante do que a de um leproso. Esquecido pelos familiares e amigos, era uma imagem deplorável. Não é de admirar que as pessoas o consideravam esquecido por Deus. O fato de haver variações nos sintomas da Lepra, mencionados neste capítulo, alude à ideia de que várias doenças que afetavam gravemente a pele estão incluídas sob o termo geral Lepra. num tempo em que a ciência médica, como a que conhecemos hoje, ainda não existia, seria difícil para os sacerdotes dar um diagnóstico diferenciado das várias afecções ou infecções de pele, quando em muitos aspectos eram semelhantes e para as quais não havia algum nome específico. Moisés agrupou essas doenças relacionadas sob o nome geral de Sará, traduzida por Lepra, que, como já mencionamos, tem um significado muito pesado. No contexto bíblico, a Lepra era um símbolo do pecado, que, a semelhança da enfermidade, destrói vidas, separa pessoas e traz sofrimentos. No Novo Testamento, Jesus várias vezes aproximou-se dos leprosos para curá-los mediante o seu toque. Enquanto as pessoas corriam dos leprosos, temendo serem contaminadas, Jesus tocava neles e os transformava. Da mesma forma, Jesus quer nos tocar hoje com o seu poder curador para nos libertar do pecado, não importa quão grave seja ele. Ele, Jesus Cristo, continua a ser a única esperança contra a Lepra do pecado. Por isso, vamos a Ele em total confiança. Que Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe você para você. Amém.